Notícia sobre o julgamento do ex-juiz e hoje senador Sérgio Moro, que pode ser caçado, é o que pede a ação ingressada pelo PL, Partido Liberal, Partido do Bolsonaro, inclusive do Paraná, e a Federação Brasil da Esperança, formada pelo PT, PCdoB e IPV, eles acusam o Sérgio Moro de abuso de poder econômico, abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação na campanha em 2022, ele que foi candidato primeiro à presidência da República, depois, nas vésperas do prazo, mudou para ser candidato ao Senado e acabou conseguindo se eleger. Qual que é a novidade agora? O Diário Oficial da União publicou hoje o decreto do presidente Lula nomeando o advogado José Rodrigo Sade para compor o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná no cargo de juiz titular, na vaga que estava aberta, que era do Tiago Paiva dos Santos, que terminou o mandato dele como desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. E faltava esse decreto do Lula, a nomeação do Lula para compor o quórum para ser julgado um caso do Sérgio Moro. Esse ato, esse decreto do Lula foi assinado pelo presidente, também pelo ministro da Justiça, e dá aval agora para que o processo de cassação avance. Já foi liberado pelo relator o voto dele, o desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, que já pediu a inclusão do julgamento na pauta da corte na primeira data possível. Com esse ato do Lula de hoje nomeando esse novo juiz, o julgamento, a expectativa é que deve ter início já na próxima semana, lembrando que a Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná já deu um parecer em dezembro defendendo a cassação e a inelegibilidade do Sérgio Moro e de seu suplente, o advogado Luiz Felipe Cunha, por abuso de poder econômico. E segundo os procuradores, a candidatura inicial do Sérgio Moro à presidência fez com que vultosos recursos financeiros alcançassem sua imagem a nível nacional, gerando grande visibilidade da pré-campanha, em detrimento dos demais candidatos ao Senado do Paraná. Ou seja, ele estava fazendo uma campanha com muito mais recursos, como se ele fosse candidato à presidência, os gastos foram muito maiores do que o limite dos candidatos, do limite pregado pela Justiça Eleitoral para quem era candidato ao Senado. E agora, então, os procuradores defendem aí que ele seja cassado. Vamos aguardar, quem sabe o Sérgio Moro tenha aí o mesmo futuro do seu parceiro da Lava Jato, o ex-procurador Deltan Dallagnol, também cassado, deputado federal e inelegível.